Depois do descanso das férias, é hora de enfrentar o desafio de um novo ano. Mudança de professores e também de alunos nas salas. O retorno nas aulas da Escola Professora Edmundo Vieira está sendo marcada por muitas expectativas. O novo ano eu acho que vai abrir muitas oportunidades para a gente. Como mudou bastante professores, eu acredito que vai mudar bastante a dinâmica também das aulas. Acho que eu vou me adaptar rápido. Caí com muitos colegas do ano passado na mesma sala. Os alunos que vieram de outras escolas estavam ansiosos para conhecer o prédio da Escola Professora Edmundo Vieira. Muitos deles estiveram por aqui pela primeira vez. É uma escola bem aconchegante, com pessoas amigáveis. Era uma escola muito legal, uma escola educativa e aconchegante. Pessoas legais, amigáveis, boas, bem organizadas. A estrutura da escola é boa, os lugares assim são bem estruturados. A escola é legal, os professores são gente boa, eles têm a matéria bem programada, não fica só passando escritura na lousa, conversa com a gente. O ano de 2023 nós temos expectativas positivas, porque 2022 foi um ano extremamente difícil, porque ele foi um divisor de águas, o pós-pandemia. É um período de adaptação, de volta à rotina, de volta a aprender a estudar na escola. Então foi um ano difícil de adaptações. Esse ano de 2023 nós estamos voltando à normalidade total. Então é um ano de expectativas boas, de todo mundo poder se desenvolver plenamente no conhecimento, plenamente no lado social. Os profissionais da educação que atuarão na escola professora Edmundo Vieira pela primeira vez, falaram sobre a impressão que tiveram sobre o nosso ambiente escolar. Então, todos os anos a gente tem aí uma mudança mesmo de alunos, a gente chega às vezes, vem professoras de outras escolas, no meu caso, eu estou ouvindo da Daniel Ribeiro Moge, e os novatos para a gente, as dificuldades, os conhecimentos que a gente traz, e que eles também trazem e passam para a gente. Então, eu estou muito feliz por ter começado aqui no Edmundo Vieira, numa escola de boa referência, né? Todo mundo fala muito bem dessa escola, e eu estou muito feliz por estar começando. Bom, agora, né, depois da pandemia, que foi um ano bem complicado o ano passado, que nós tivemos bastante defasagem na aprendizagem, né, dos alunos, então, este ano eu espero que a gente já comece a engrenar, entrar no eixo, né, tem bastante dificuldade os alunos, mas eu acredito que vai ser um ano muito bom. A Escola Estadual Professora Edmundo Vieira tem 665 alunos, divididos em matutino e vespertino. As previsões são para acontecer muitos eventos este ano. Nós temos alguns projetos que serão da escola, e nós temos projetos que serão da Secretaria de Educação de Minas Gerais, né? Nós temos o projeto deste ano de fazer algumas viagens, retornar com força total o projeto Aluno Destaque, com todos os bimestres, o projeto do livro, né, continuar as coletâneas de livros na escola. Nós tentaremos fazer este ano o projeto a Feira Nordeste, para a valorização dos alunos, que nós temos em torno de 45%, 50% dos alunos são de origem nordestina. Então, nós temos bastante expectativa de vários projetos, tanto de nível cultural, como também alguns de nível teatral, um nível de lazer, então, muitas expectativas para este ano. E aí E aí E aí